Fala, pessoal! Tô com o rei do cancelamento. Não queria essa coroa. O cara mais cancelado do Brasil é esse aqui. O ícone, Monark. Fala, Monark. Gente, eu participei do... Monark Talks. Monark Talks. No Rumble. Talks. 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 Minha inglês é péssima, mas eu tô tentando corrigir isso. Enfim, participei do programa dele. Foi super legal, um bate-papo bem legal, que eu não calei a boca, né, Monark? Tá certo. Mas aqui, mulher que manda. Sim. Ele só ouvia. Ele só ouvia. E aí, agora eu decidi entrevistá-lo rapidinho, tá? Não vai ser uma hora e meia como você... Você me alugou uma hora e meia. Tá certo. Vou te alugar rapidinho. Vamos lá. Cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer. Você pretende sair do país? Porque você perguntou pra mim, aqui nessa mesa, se eu pretendia vazar do Brasil. Eu pretendo vazar do Brasil. Ah, sério? Sim, já tô fazendo o green card lá. Sério? Pra morar lá. Caramba! E tu acha que o Brasil tem jeito? Não. Eu não acho. Vai ser mais rápido do que a gente quer. Não, eu não acho. Eu não acho que a gente vai... Eu acho que vai piorar muito antes de a gente ter qualquer vislumbre de melhoramento, entendeu? Então, eu não quero... Eu não acho que eu preciso estar aqui pra influenciar aqui e eu me sentiria muito mais seguro lá nos Estados Unidos. Então, você vai continuar com o teu trabalho, só que de lá. Sim. Tipo o Constantino Figueiredo. Isso. É. Então, você não tá desistindo do Brasil. E lá eu posso falar ainda mais pesadamente, ou mais brutalmente honesto sobre o que eu quero falar, porque eu não vou ter o medo de uma polícia bater na minha casa e me prender. E não perder as redes também, né? É bom, as redes eu perderia de qualquer jeito, porque... Não, mas quem tem VPN consegue ver. Por exemplo, se você tem VPN, você vê o que o Constantino Figueiredo posta. Sim, sim, tá ligado. Eles perderam a rede aqui no Brasil, mas quem tem VPN consegue ver o conteúdo. Mas no fundo, ninguém usa VPN. Tipo, tem uma pequena parcela que usa VPN. Pior que não, viu? Você para pra ver o engajamento do Figueiredo no Twitter, cara... Tá indo bem mesmo o censurado. Tá indo bem. As pessoas estão engajadas mesmo. Entendi. Em querer conteúdo, em querer a verdade. Informação. Exatamente, dos fatos. Então, você tá pensando em sair do país. Sim. Tá, e depois daquele episódio lá, que você foi durante várias semanas aí, o assunto mais comentado e odiado por muita gente. Humilhado pelo jornal nacional e como é. É, depois daquilo, você pensa mais antes de falar? Não. Ou não mudou nada? Você continua? Continuo, do mesmo jeito. Eu parei de beber tanto ao vivo. E de... De fumar ao vivo, eu parei. Eu lembro do flow. Monarquia, esse cheiro fica no cabelo, por favor de Deus. Eu odeio esse cheiro e não quero ir pro trabalho com ele. Sim, sim. Não, eu diminuí a quantidade que eu fumo ao vivo e... Mas a bebida é bem pior do que a maconha, nesse sentido. A bebida que realmente deixa você tão sem filtro que você fala... E não só sem filtro, isso não é nem um problema exatamente. Você fica meio burro. Você não consegue conectar as palavras direito. Você fala... Você tava bêbado hoje? Tava. Tava bêbado. E tu tinha também? Tava, eu sempre tava chapada. E você perdeu amigos depois disso? Ah, não. Perdi amigos, não. Não perdi amigos, né? As pessoas se afastaram de mim, né? Ficaram com medo de serem cancelados também? Tipo isso. Isso aconteceu. E agora voltaram a falar? Não, não. A gente se afast... Por exemplo, eu não converso mais pessoalmente tanto com o pessoal do flow, por exemplo. Porque eu não posso ir no flow, inclusive. Eu não posso pisar lá, entendeu? Porque corre o risco deles se fuderem se eu fizer, entendeu? Então, esse ostracismo que vem por causa dessa pressão social e estatal, afasta as pessoas de você, né? Infelizmente, isso é... Tem o que fazer, entendeu? Sim. Nossa, mas você não fica decepcionado? Não. Tipo, eles não podem vir aqui na tua casa? Não, isso pode. Isso pode. Assim, fazer coisa ao vivo e tal. Eles já vieram aqui na casa de coisa. Só que como eu não tô mais trabalhando lá, a gente já afastou um pouco, porque é natural também. Foi bem pesado, né? Tudo que aconteceu. Foi. Foi bem pesado. Foi bem complicado. Tá, e falamos sobre o Brasil. O que você acha que, assim, tem que ser feito? O que você acha que daria certo pra tirar o Brasil da situação que ela tá? Você acha que tem alguma coisa que pode ser feita pra mudar a situação, o cenário? Aí eu acredito que é a mesma coisa que você falou no programa hoje, né? A gente precisa acordar a população pro jogo que eles estão jogando. Porque a gente tem uma grande parcela da sociedade que são NPCs, né? Eles são piões, né? Do tabuleiro. Ah, tem um tabuleiro aqui, ó. Um xadrezinho. Então, é um monte de pião e eles são manipulados pela mídia e pelas instituições e pelas universidades, academia e tal. E enquanto essas pessoas não acordarem pro jogo, acho que a gente não consegue resolver, entendeu? Porque são elas que permitem o jogo continuar andando do jeito que tá. Mas talvez com crise econômica, que provavelmente virá nos próximos anos, a gente tenha um levante da população. Não vou falar que eles vão acordar, mas que eles vão manter o cenário atual insustentável. Vão tornar insustentável, acho que sim, entendeu? Sim. E uma mensagem pros jovens? Estúdio de programação, fique ligado no cenário de inteligência artificial, saia do Brasil o mais rápido possível, se puder. E... Cadê o patriotismo, cara? Não, o patriotismo. Tipo, a gente não precisa estar no país pra ser patriota, entendeu? Inclusive, acho que é muito importante o brasileiro migrar pro resto do mundo, construir comunidades no resto do mundo, pra influenciar politicamente o resto do mundo também a favor do Brasil, né? O chinês faz muito isso, importa cidadão pra caramba. Eu não vou fechar as portas também, porque eu fico falando, ah, cadê o patriotismo? Mas eu não sei, daqui a um só, eu não sei, eu vou querer também sair do próprio país, né? Pois é. É bom não fechar a porta. E também não deixar registrado, porque a qualquer momento eu pego e falo, oh, no passado você falava isso, né? Sim. Então, acho, sim, que você tá no teu direito de migrar e fazer o teu trabalho de lá. Agora, falar pro jovem, ah, vai embora desse país, pô, os jovens são o futuro disso aqui. Bom, se eu fosse jovem... Se todos forem seguir esse conselho, esse país aqui... Como é impossível destruir o sistema, porque o sistema é muito forte, eles têm muito poder e têm ajuda externa, entendeu? Mas a gente chegou muito perto, né? Não chegamos nem um pouco perto. Se não tivéssemos chegado perto, não teríamos incomodado como incomodamos o sistema. Não chegamos nem perto. Monarca, em 2018, eles não esperavam que o Bolsonaro seria eleito. Foi um choque pra eles. Mas, olha, a gente não mudou nenhum dos problemas estruturais brasileiros. Nenhum deles mudaram. Não, apenas a população acordou. Não acordou nada. Acordou, claro que acordou. Tem um monte de gente de direito. Precisa se aperfeiçoar? Precisa. Ainda estamos em ignorância? Mas, pô, pelo menos as pessoas hoje percebem quem está com o povo e quem não. Antigamente, não. O pessoal, ah, somos de direita, votamos no PSDB. Aí, era tudo amiguinho do PT. Faziam o teatro das tesouras. Hoje não, hoje as pessoas só adquiriram conhecimento. Falta conhecimento? Falta. Mas, hoje as pessoas sabem distinguir quem está de verdade com o povo e quem não. As pessoas vão lá, pressionam os seus parlamentares. Sabem o nome do deputado que eles colocaram lá, do senador. Antigamente, não. As pessoas... Não, o brasileiro tá bem mais engajado politicamente. Nisso eu concordo com você. Mas, que eles acordarem... Que eles acordaram, não. Eles não acordaram. Uai, se estão engajados, o povo acordaram? Não, necessariamente. Gente, a militância do PT é altamente engajada e eles são um bando de iludido. Eu acho que o quão engajado... Mas sabem fazer barulho, hein, cara? Vocês aí sabem fazer barulho. Não são tantos, mas com o barulho que fazem parece que são muitos, né? Eles sabem tomar o poder. Eles não só fazem barulho. Eles fazem o barulho certo, no lugar certo, na hora certa. Pra destruir as pessoas certas e, assim, construir o caminho deles de volta ao poder. Que foi o que eles fizeram nos últimos quatro anos, né? Então... É isso. Eu não vejo solução pro Brasil, seriamente. Eu acho que, se a gente pensar como um indivíduo, o melhor pra nós é nos colocar num lugar melhor. E o Brasil não vai melhorar. Inclusive, ele só vai piorar. E outra. Você pode passar uma temporada fora do Brasil. Você vai e sai do Brasil jovem, mora dez anos em vários países, e aí depois você volta aqui pra fazer sua parte como cidadão, entendeu? Mas eu acho que é importante pro jovem, primeiro, pensar nele e não pensar no país, entendeu? Pensa nele, se vira... É claro que não se torna um corrupto, não se torna um bandido e tal, mas pensa primeiro em você, estruture sua vida, e se tiver que sair do país pra estruturar sua vida, meu, saia do país. E mande dinheiro pra cá, entendeu? Tipo, é isso, eu acho. Tá certo. Bom, a tua opinião, né? Sim. Foi pra isso. É. Eu não sou contra as pessoas seguidas do país, não. Não, eu também não. Claro que não. Cada um é cada um. Eu defendo a liberdade. Só que eu não sei se é porque, como eu já migrei uma vez, eu me apeguei muito aqui. Eu não sei se é... Eu tenho muito apego, entendeu? É, vontade de vida de novo assim. É, exatamente. Às vezes eu penso, pô, vou sair, vou tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, se trabalho de lá, como você vai fazer? Sim. Só que, cara, de novo, migrar e tal, é uma coisa que eu tenho... Eu teria que pensar muito, sabe? Porque migrar de novo... Sim, ainda por você ser do Cubano e nos Estados Unidos, por exemplo, será que... Se bem que o pessoal gosta dos Cubanos lá, né? É, Miami, pô. Tem Cubano pra caralho. Em dois meses eu consigo a residência. Ah, é? É, residência permanente, acho que assim, é. Ah, pô, então você até tem mais oportunidades, inclusive, pra migrar, se quiser. Só que, sabe, essa pegada... E muitos dos amigos que eu fiz aqui, eu tenho como família. Porque como a minha família tá espalhada, eu não tenho minha família centralizada num lugar. Meus pais me assinam assim, estão aqui no Brasil comigo. Mas esse círculo de amigos, de poucos amigos que eu construí, pra mim é muito difícil deixar isso, sabe? Eu sou muito apegado, eu não sei... Não, eu entendo, não é mal. Acho que é isso, inclusive, que prende a maioria das pessoas aos seus países. É muito difícil migrar. É o ciclo social e tal, né? É muito difícil migrar. É, eu sou bem social, então pra mim já não é tão difícil nesse círculo. É, você é desapegado, né? Bem desapegado. Eu não saio daqui, praticamente, da minha casa. Então, se não for pra sair de casa lá nos Estados Unidos ou aqui, não tem tanta diferença. Pelo menos lá tem vários Amazon que vai enxergar uns bagulhinhos muito fodas lá, rapidamente. É verdade, é verdade. Comparado aqui, né? É, com certeza, porque é tudo caríssimo. Bom, então é isso, Monark. Valeu. Valeu. Amei o nosso papo aqui e no podcast. Então, pessoal, vão lá no Rumble, sigam o Monark e assistam a nossa entrevista, que foi muito legal. Isso aí. Beijo. Beijo.